Falar sobre o solidariedade, mas não especificamente sobre solidariedade em termos estaduais. Mas vamos focar, Tássio, num município que você inclusive vem tratando já, ó, faz tempo desse assunto. Solidariedade em Oeiras, impasse envolvendo solidariedade, PT, base aliada, partidos aliados ao governador Rafael Fonteles. Está mais ou menos resolvido? Praticamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Quem assiste o Dia News viu primeiro, né, Douglas? A gente vem falando desde a semana passada sobre a situação no município. Conversamos, por exemplo, na sexta-feira com Ícaro Carvalho, filho do ex-deputado Assis Carvalho, que era o candidato, até ontem, de Rafael Fonteles na primeira capital. O jovem, que era superintendente do INCRA e se desincompatibilizou para disputar o pleito no município, fez um comunicado nas redes sociais, onde confirmou a sua desistência, confirmou que estava saindo da corrida pela prefeitura do município e deixou em aberto o seu futuro falando em planos audaciosos. Ao que tudo indica, Ícaro deve mesmo ser candidato a deputado estadual em 2026 e, por isso, deixou a corrida municipal. A outra indicação importante é que ele deve confirmar nas próximas horas ou nos próximos dias o acordo com o pré-candidato do Solidariedade, doutor Ailton, que por muito pouco não venceu a eleição passada em 2020, perdeu por 48 votos para o atual prefeito de Oeiras, Zé Raimundo. Por que a gente está trazendo, Douglas, esse colégio com tanta repercussão? Porque é um colégio que deve reverberar uma decisão parecida como essa em vários outros centros estaduais. Lá, a aliança entre Solidariedade, MDB e PT está praticamente selada. E nós conversamos com o presidente do Solidariedade, Evaldo Gomes, que avaliou este encaminhamento de aliança lá em Oeiras. O Ícaro é uma pessoa inteligente, é filho do saudoso ex-deputado federal, Assis Carvalho. Ele compreende que a união das oposições fortalece a base do governador lá na cidade de Oeiras e de forma muito sensata, de muita cautela e com muita calma, ele discutiu com os vereadores, com o grupo político do PT e do MDB e tomou essa decisão muito sábia. Eu já estava dialogando com ele, já estava dialogando com os deputados do PT e essa medida dele é uma medida sábia, porque agora a candidatura, pré-candidatura do doutor Ailton, do Solidariedade, junto com o MDB e com o PT, ela se fortalece ao ponto da gente compreender da importância da gente vencer na cidade de Oeiras e conseguir ter um prefeito da base do governador que possa avançar nas políticas públicas daquele município. Então ouvimos aí Evaldo Gomes falando sobre essa aliança. Por que, Douglas, que isso se refletirá em outros colégios estaduais? Por que outros colégios municipais no estado? Porque nós temos municípios em que existem mais de uma candidatura, existe mais de uma candidatura dentro da base de aliados de Rafael Fonteles. E de agora para frente, principalmente até junho, julho, que é o período em que se abrirá a janela de convenções, nós deveremos ter acordos sendo selados nesses municípios, acordos sendo fechados, porque a partir daí se tem que já anunciar as chapas. Em Oeiras, pelo que ficou pré-acordado nos bastidores, Ícaro deve indicar o vice, pré-candidato a vice de doutor Ailton, que enfrentará possivelmente uma base do prefeito Zé Raimundo, que neste momento está rachada. Nós temos dois pré-candidatos ligados ao grupo do prefeito. Um é o vice, Zé Alberto, que ele filiou ao PSD, sob protestos dos Bessá, outro grupo político importante do município, que em retaliação filiou o ex-prefeito Lucano Sá no Progressistas, e ele pode ser o candidato a prefeito, o que poderia beneficiar o grupo político ligado ao Palácio de Karnak. Mas uma decisão, Douglas, que eu diria que é a primeira de muitas que devem ocorrer pelo interior, em cidades onde nós temos dois nomes ligados à base do Karnak, disputando contra algum candidato ligado a Ciro Nogueira, este movimento deve ser natural, já que duas candidaturas dissonantes ligadas a Rafael Fonteles pode prejudicar o próprio Rafael Fonteles nesses municípios. Então, eu diria que uma decisão que pode se reverberar em várias outras cidades, e tivemos um outro interlocutor importante para que chegássemos a esse consenso, o presidente da Assembleia, Franzé Silva, que apoia também, que apoia, né, doutor Ailton, junto com Evaldo Gomes. Tácio, tem também, lembrando, um certo impasse na situação, né? Na situação, como eu disse, tem dois nomes, né, até o momento, duas pré-candidaturas, Zé Alberto, vice-prefeito, que filiou ao PSD, e Lucano Sá, ex-prefeito, que está no Progressistas. Aquilo que a gente vem falando aqui, Douglas, dois candidatos ligados ao prefeito pode deixar a eleição cair no colo do candidato de Rafael, de doutor Ailton, lembrando que na última eleição ele perdeu por uma vantagem mínima de 48 votos apenas na cidade de Oeiras, um colégio representativo, e hoje tem uma aceitação, uma aprovação interessante junto à população, já que não tem o desgaste, não tem a rejeição que o candidato do prefeito, que é o vice-prefeito, tem no município. Então, Douglas, é a estratégia. Se contar voto errado agora, pode custar caro em outubro.